E hoje é quinta-feira, dia de você ficar por dentro das oportunidades de emprego e concurso, no nosso quadro Temos Vagas. E hoje, excepcionalmente, olha aqui, Nájila Santos, que vai trazer pra gente as novidades das vagas de empregos disponíveis no município de Picos. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite, Geanda, boa noite pra você que tá nos assistindo. Isso mesmo, Geanda, temos vagas, tá começando com oportunidade de emprego e também concurso público numa cidade próxima aqui de Picos, só 50 quilômetros, Geanda. Olha aí, pertinho, né? Ótima oportunidade. Vamos começar por onde? Com uma vaga pra uma clínica de estética, Geanda. Na verdade, é uma vaga que pode ser pra enfermeira esteticista ou pra fisioterapeuta. Os requisitos, ela ter superior na área e experiência prévia na função. Os currículos podem ser enviados no DDD 89988137017. E a próxima vaga é pra farmácia, um operador de caixa. Os requisitos, ter ensino médio completo, saber pacote office básico, ter experiência mínima de seis meses, ter curso de atendimento em farmácia. E os benefícios, é um salário base, uma ex-comissão, também tem premiação anual, além de educação corporativa, além de convênios, desconto em farmácia e também programas e parcerias em saúde e bem-estar. Muitos benefícios, né, Márcia? Muitos benefícios, Geanda. E os currículos podem ser enviados no e-mail recrutamentopiauí, arroba, hiperfarma.far.br. E a pessoa que tiver interesse na vaga deve informar o assunto de interesse, no caso, operador de caixa. E também essa vaga é válida pra quem é PCD, Geanda. Pois, vamos lá para a próxima oportunidade. E a próxima vaga é numa empresa de imóveis, pra operador de máquina, uma arcenaria. E os requisitos, ter ensino médio completo, ter responsabilidade, proatividade e também dinamismo. Se ele tiver CNH, A e B, será um diferencial pra vaga e também ter experiência na área. Os currículos devem ser enviados no e-mail barrosodigital1, arroba, de e-mail.com. E a próxima vaga é uma vaga pra PCD, Geanda. Abrindo aí uma oportunidade pras pessoas, vagas pra PCD, né, na perfumaria. Os requisitos, ensino médio completo, facilidade para trabalhar em equipe, ser proativo e também deve ter o laudo atualizado da deficiência que ele possui. E os currículos devem ser enviados para o danilo.cabral, arroba, piauiconsulte.com. E a próxima vaga é pra uma loja de autopeças. Na verdade, é uma vaga pra estágio, estagiário na área de logística. Os requisitos, ele deve estar cursando o ensino médio ou técnico ou superior na área, deve ser do sexo masculino e também o horário é o turno matutino, pela manhã. Os currículos devem ser enviados no e-mail julio-lopes-bezerra-picos, arroba, de e-mail.com. Ou ser entregues pessoalmente na Avenida Deputado Raimundo Sautinga, no número 676, no bairro Bomba, aqui em Picos. E a próxima vaga, Geandra, são duas vagas, na verdade, pra escovista e pra manicure. Os requisitos, ter boa comunicação, ser proativa, também ter disponibilidade de horário e também ter experiência na área. Os currículos devem ser enviados no número DDD 899-9408-1444. E a próxima vaga, pra vendedor em uma loja de construção, Geandra. Os requisitos, ser comunicativo, proativo, saber trabalhar em equipe e a vaga, excepcionalmente, é para o sexo masculino. E os currículos devem ser entregues pessoalmente na Avenida Senador Elvídeo Nunes, no número 859. Então, essas foram as oportunidades de emprego, né, disponíveis no município de Picos. E agora, a Nájula vai trazer detalhes a respeito de um concurso público, é de tal aberto já aí, né, as inscrições também, né, Nájula. Onde é que vai ser? Na Prefeitura de Itainópolis, Geandra, o concurso abriu exatamente hoje, as inscrições começaram hoje. Olha aí, a notícia fresquinha que a Nájula tá trazendo. Que concurso aí, com mais de 50, com 45 vagas, Geandra, 45 vagas, de vaga imediata, tanto pra nível técnico, como médio, superior e fundamental. Vamos saber mais informações? Pois agora, vamos saber mais informações a respeito desse concurso, como a Nájula falou, né, foi divulgado hoje. Hoje, exatamente. Então, notícia de primeira mão. Bora lá, Nájula, os detalhes. 45 vagas imediatas, tanto nível fundamental, médio e superior, com remuneração variando entre 1.412 a 6.350, Geandra, um valor bem alto aqui pra região. A taxa de inscrição tá variando entre 93 reais a 140. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 12 de novembro de 2024, tem um tempinho aí pra pessoa se inscrever. E a prova objetiva, no dia 22 de dezembro, tem mais ou menos mais de um mês aí pra estudar. E quem se interessar, se interessou, né, pro concurso, quem é que não quer um concurso, hein? Olha aí. Mais informações, pode consultar o site da banca, na fuvap.com.br, pra saber mais detalhes aí do concurso. As inscrições começaram hoje, você não pode perder tempo aí pra se inscrever. Ainda dá tempo ainda de pegar algum material, estudar ali, prefeitura aí pertinho de André, 50 quilômetros só daqui de Picos. Olha aí, dá pra ir e voltar, né, todos os dias, né, Nájula? Muito obrigada, viu, Nájula, pelas informações e até amanhã no Notícia Cultural, né? Isso mesmo, com muitas novidades. Tchau, tchau, até a próxima.